Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de arte, né? Vamos iniciar a nossa revisão, porque eu combinei com vocês que iria encerrar com o conteúdo do livro, né? E iríamos iniciar nossas revisões, nossos capítulos, né? E eu ia passar para vocês as revisões através de atividades, práticas, desenho, né? Então vamos lá, capítulo 12, página 132. Vamos iniciar agora falando um pouquinho do capítulo 12, que eu já passei para vocês, só que eu vou passar agora com a revisão. Vamos falar da arte em movimento. Aqui temos essa arte, tá? Que é realizada, é feita através desse movimento, com objetos, né? As artes visuais são construídas com base em expressões, principalmente estáticas. As pinturas, as esculturas, as construções arquitetônicas e etc. Então, aqui temos a arte cinética, né? A arte que realiza movimentos e temos aqui imagens, que nessa imagem de abertura representam florares, né? Genérica, uma obra em movimento. Só que a atividade que eu vou passar para vocês é o que será como essa atividade. Vocês irão criar uma arte como se fosse a arte cinética, tá? Que é a arte em movimento. Vocês irão criar imagens, desenhos que representam essa arte em movimento, tá? Aí temos o exemplo da arte cinética. O que vocês irão fazer? Tem a folha canção? Vai desenhar na folha canção. Não tem a folha canção que já acabou, né? Já estamos no finalzinho. Não tem caderno de desenho? Não tem folha de ofício? Pega o caderno de matéria e vai realizar essa atividade no caderno de matéria, tá? Pegando o caderno de arte, realizar essa atividade. Vocês irão fazer, criar imagens que representam a arte em movimento, tá? Então, eu estou colocando aqui no capítulo 12, que já sabe que essa atividade é do capítulo 12. Essa revisão é do capítulo 12 da arte em movimento. Depois que desenhou, depois que criou as imagens, vai colorir com o material que você tem na sua casa aí, tá? Lápido de cor, de cera, canetinha ou outros materiais que você tem aí para colorir, tá? Depois de pronto, podem mandar foto lá para o WhatsApp. Não esqueçam de mandar foto, tá? Eu vou encerrar aqui então a nossa atividade, a nossa aula, tá? Beijinho no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo.